Olá, eu sou o Luís Represa, estou aqui convosco no recinto do Rock in Rio e é um enorme gosto estar a participar neste festival. Fiquem aqui com o Rock in Rio e com tudo o que eu tento vos dar. Um abraço. Aí minha gente, foi muito bom fazer esse som aqui no Rock in Rio e para vocês sempre, muita música na vida. Valeu! Como é que correu o concerto? Gostei imenso, diverti-me imenso. Aliás, já nos ensaios fazia-se parar isto, porque o Martinho estava super bem disposto. Eu também, quando fizemos o alinhamento, fizemos-o também a contar muito com isso. Ou seja, também com o nosso prazer, que é aquilo também que as pessoas sentem e que nós queremos passar para baixo. E acho fantástico os músicos. Para nós, para mim, e acho que para o Martinho também, foi ótimo. Ah, só perguntar ao povo, com certeza. Para nós foi muito bom, a gente se divertiu muito. Há planos de um novo, não sei, trabalho em conjunto? Sei lá, com a gente tudo pode acontecer. Ou seja, nós como estamos sempre em contacto, há sempre coisas que estão a aparecer, a surgir. Foi a primeira vez que de facto estivemos em palco e ficou-nos a aparecer mais. Portanto, é possível que sim, tudo é muito provável. Não há nada em concreto, mas muita coisa é provável que sim. Não, é de repente, assim acontece e a gente faz. Há alguma colaboração que se tenha de fazer aqui no palco de São Sérgio? Há tantas. Ou seja, eu não sou muito esquisito. Eu... Eu...